Meninas, vou falar um pouquinho desse look. Na verdade o vídeo é só para mostrar com mais precisão, para quem gosta, mais detalhes, até mesmo a cor do look. Essa blusa, eu já lancei essa estampa na manga longa, aí estou lançando ela agora com a manguinha mais curtinha. Para quem ama manguinha curtinha, essa blusa é bem delicada, bem charmosa. Com esses botões de pérolas, golinha padre também, que dá para usar assim aberta. Coloquei nessa opção mais aberta, que eu gosto também muito. E com esta calça, aqui é porque os tons estão um pouquinho mais escuros. Agora o tom da blusa, do verdezinho da blusa, ele é muito, muito, muito próximo mesmo do verdezinho da calça. Essa calça é um verde acinzentado, coloquei com ela, uma boa opção. Como também a blusa é um tom sóbrio. Eu amo os tons sóbrios, porque dá para você combinar com mais opções de cores de peças de baixo. Até aí, é uma bela opção para vocês.